É, mas eu acho que depois o que... Mas qual foi a primeira que estourou, assim, que mudou o degrau, assim? Começou pro Princesinha, mas depois veio a Mozão, que é a... Momozinho, vamos fazer assim... É, eu acho que essa daí realmente é... Essa foi 2014, foi ela que me levou no meu primeiro Faustão, assim. Porque faz diferença... Hoje em dia eu não sei, mas ir no Faustão fazia uma diferença absurda, não era? Era tipo assim, agora... Se você for no Faustão, agora o Paulo vai torar, entendeu? A agenda todo mundo ligando, é isso mesmo? É, é isso mesmo, é isso mesmo, tipo... E como que foi pra você? Cara, vou fazer Faustão, minha carreira, tudo confluindo e aí você tem que entrar no palco. Como que é? Passa uma história da tua vida na hora? Como que é? É tudo muito rápido, né? Mas assim, por exemplo, eu lembro que... Quando eu tava lá no Faustão, conversando com ele, me deu um estalo, tipo... No camarim, assim? Não, lá no palco mesmo, ao vivo mesmo, assim. Como que foi? Antes eu tava na coxia, assim, porque antes era um painel de LED que você saía de dentro dele aqui, assim. E entrava no palco. E faz aí, chama ele aí, imitando o Faustão. Ô, louco, bicho, estamos aqui agora com o Lucas Lucco. Vem pra cá. O filho do Paulinho da Karina, bicho, lá de patrocínio, bicho. Exatamente, lá de patrocínio, meu. Vem cá. Posso falar, Lenny? É a melhor imitação de Faustão que eu já vi, cara. Obrigado. Sabe que eu sou um cara sincero, né? Sincero, né? Ó, eu tô só... Ô, louco, bicho. Essa fera aí que não me deixa mentir. Essa fera aí, meu. Essa fera aí, meu. Sabe que eu tô num grupo que só... Eu tô num grupo que só pode falar e... Mentira, me coloca. Cara, eu vi um grupo esses dias, sabe o que que era? Grupo de imitar carro de Fórmula 1. Eu já vi. Mano, você acredita? A galera só manda áudio imitando carro de Fórmula 1. Sabe quando tu fala no Renny? Sei. Cara, olha, vou te colocar aqui. Cara, só pode falar com o Faustão aqui. Põe um aí. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Porra. Até porque. Até porque. 7 e 37, bicho. É verdade. 7 e 42, é verdade. É o Diogo Portugal. Ah, não, mano. Errou. Errou. Uai, saiu um Gugu aí do nada. É esse domingo? Saiu um Gugu do nada. Essa galera humilenta. E a gente que não sabe imitar isso, cara. Mano, isso é bom demais, cara. Então, depois eu quero ver, velho. De verdade. Se eu fosse o Faustão, cara, ele tá num grupo desse e ficava imitando também. Mas sabia que tem um grupo de imitar o Lucas Lucco? Ah, você tá zoando. Tem um grupo de imitar o Lucas Lucco. Cara, que demais, cara. Isso é legal, velho. Essa parada de... O Sorocaba, eu não continuei a história, mas depois de... Não, não. Mas vamos voltar pro Sorocaba depois. Só conta isso daí. Você tá lá, então, atrás do LED. Eu acabei te contando. Aí você escuta o Faustão te chamando. Qual que é o lance que te passou? Porque quando ele chama a gente, ele fala o nome do pai, da mãe, irmão de não sei quem, irmão do Leandro e de patrocínio em Minas Gerais. Essa hora. Eu só pensava na minha cidade. É engraçado. Eu só pensava na minha cidade. Os caras da minha cidade estão tudo assistindo. O negócio é pro mundo inteiro. Eu só pensava em patrocínio. Porque, tipo assim... Cara, o que minha professora vai pensar? Entende? O pessoal que estudou comigo. Eu pensava nessas coisas. O pessoal que estudou comigo, a galera que não acreditou em mim, sabe? Tipo, sabe? E aí ele começou... A gente começou a conversar e naquela troca de ideia eu caí meio que na real. Tipo assim, caramba, velho. Caralho, eu tô aqui no Faustão, velho. Então isso é muito... É muito... Cria um misto de muita adrenalina. Eu tava muito nervoso e ele pedia música do nada. Então faz um rock aí, bicho! Mistura rock com samba e valsa aí. Exatamente. Aí pegava de surpresa. Foi incrível. Eu voltei lá muitas outras vezes. Teve uma vez que ele... Depois eu fiz Dança dos Famosos também. Foi uma experiência sinistra, assim. E aí uma vez ele chamou a gente pra jantar na casa dele. Eu gosto de contar porque a casa dele em São Paulo é muito louca. Ele tem a casa dele e afastado ele tem um restaurante de comida japonesa. O que? Na casa dele? Na casa dele. Tipo assim, tem aquela área enorme. Então assim, a casa é pra lá. Aí pra lá tem um restaurante japonês. Pra lá tem um restaurante, uma pizzaria. Ele pede o iFood dentro da própria casa dele. Isso. Ele liga pro iFood do Faustão e fala, quero comer de japonesa hoje. E aí ele fez uma confraternização. Eu levei meu pai, né? Porque ele também foi repórter de campo. Meu pai, nossa, meu pai pirou. Putz, deve ter pirado. E aí eu costumo falar que o Faustão é engraçado. Porque ele é um cara muito gente boa. E ele... Ele é aquilo, velho. Quando não tá filmando. É? É. A gente tava lá no jantar. Essa pizza aí, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Agora, bicho! É, 7,37, bicho! Eu vou comer uma pizza. Isso, é muito bom, cara. Que doideira, cara. Cara, queria muito conhecer o cara, velho. Cara, é muito... Assim... É lógico, né? Tudo tem negativo e positivo. Mas, velho, essas coisas assim... Claro, pô. É história pra contar, né? Exato. É impagável, né? Massa. Daí essa música de 2014, a Mozão, foi realmente a música que... É, mudou todo o jogo. Virou tudo de cabeça pra baixo, assim, né? É.